Vão-se as palavras Tristezas chegam e vai A vida sempre a passar O amor existe Tão desejado E nós o temos deixado ir Temos bem mais o que aprender Dar quanto receber Eu creio que o amor Pode tornar a vida melhor Por onde vai se você cai Não pode a outros ajudar Mas se você serve alguém Ajuda a Cristo Então dará A você A vida passa E não pergunta Se está sendo melhor Pra você Parece certo O caminho errado Todos nós temos que escolher Mudar ou apenas continuar Lembrar ou apenas esquecer De quem tudo fez E prometeu estar com você Por onde vai se você cai Não pode a outros ajudar Mas se você serve alguém Ajuda a Cristo Então dará A você Já mais perfeita a vida lhe será Quase nada iremos ter Se forças Se forças Não formos buscar Em Jesus A ponte do amor Por onde vai se você cai Não pode a outros ajudar Mas se você serve alguém Ajuda a Cristo Então dará A você A você Mas se você Mas se você Você E alguém Ajuda a Cristo Então dará A você A você A você